Demorei, mas estou aqui com novidades. Gente, o sonho de toda grande farmacêutica é descobrir um remédio miraculoso, principalmente se esse remédio for contra um vírus que está provocando uma das maiores pandemias da história recente da humanidade. A Merck, gigante norte-americana dos medicamentos, anunciou que descobriu um medicamento via oral que reduz em até 50% as internações e as mortes por covid-19. Eu vou te mostrar esse medicamento aqui. Acompanha comigo. Gente, o medicamento foi batizado de monopiravir pela Merck, tem a administração via oral e, segundo a fabricante, tem a capacidade de reduzir em até 50% as internações por covid grave e a mortalidade por covid-19. E esse achado é tão importante que as ações na Bolsa de Valores da empresa Merck dispararam no dia de ontem. Esse achado é importante por quê? Porque, basicamente, na história da humanidade, tem sido muito difícil encontrar medicação via oral que seja antiviral. Eu posso citar, por exemplo, aqui o aciclovir, que é um antiviral via oral que é utilizado para o controle da replicação do vírus que causa o herpes labial. Mas é muito raro encontrar esse tipo de medicamento. A Merck, portanto, dá um passo importantíssimo no sentido de montar uma estratégia de tratamento contra a covid-19. Segundo a empresa, ela dará entrada na semana que vem no FDA, que equivale à Anvisa nos Estados Unidos, no pedido de autorização para comercialização dessa droga via oral que combate a covid-19. É muito importante que a ciência está o tempo todo monitorando o andamento e a evolução da covid-19 e buscando alternativas. Se nós imaginarmos que nós já temos vacinas eficazes na prevenção contra a covid-19 e agora poderemos ter medicamentos que tratam as pessoas contaminadas com a covid-19, nós daremos um importantíssimo passo no sentido de vencer a pandemia de covid-19. Acredite na ciência, tenha consciência, exija vacina já para todos e se Deus quiser, teremos em breve medicamentos anti-covid, que não seja aquele kit covid, aquele kit tratamento precoce que não tinha eficácia científica alguma comprovada. Forte abraço e até a próxima!